Bom dia galera, mais um vídeo eu vou estar entrando aqui na galeria Recreio, olha lá ver o mirante lá, opa, de boa, vou dar uma olhada no mirante ali o celular do mirante lá, só que ali eu já solto o celular do suportezinho aqui, ele tem guarda, eles não gostam muito que filma ou entra filmando é que o celular pelo menos eu fico mais discreto, se eu peço desculpas aí, mas dá uma tremida, é que você entrar filmando com gimbal aí ou pau de selfie, alguma coisa, o pessoal já embaixo, eles não gostam, eu vou soltar o celular aqui agora bastante gente hoje, vou aguentar lá para cima isso ai é a nova passarela que eles falam, que eles fizeram É o pessoal vindo da passarela Mais da velha, né? Muita gente aí Cheguei aqui em cima Já manda um abraço para o José Alberto Ele foi o que teve aqui dia 2 de junho E a 2 de junho ele estava aqui Já manda um abraço para o Neutro Que sempre nos acompanha E a Alexandra Costa Nas lojas Nas lojas não Ela tem Loja de eletrônicos 15 reais a chifra Olha o pessoal ali Na refeitória Isso é um de gente hoje Então encheu tudo Olha o ônibus Bastante de ônibus aqui hoje Tá bom de novo? Tá bom de novo? Tá bom de novo? Isso tá bom de novo Isso aqui eu não quero ir para baixo Isso tá bom de novo Olha o ônibus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL